Então vamos lá! Bom, Magazine Luiza vai quebrar, né? O que eu posso fazer com minhas ações, Raul? O que está acontecendo com a empresa? Se você não está aqui desde o princípio, você não sabe que Magazine Luiza já foi considerada a próxima Magazine Luiza, era assim que a gente falava, né? Era uma empresa que subia loucamente, as pessoas compraram ela ali com expectativas muito grandes, né? E como tudo na Bolsa de Valores, se tem muita expectativa, vai ter muita decepção um dia. Então foi assim com a AGX, foi assim com qualquer uma dessas empresas que de repente se tornam queridinhas no mercado e começam a subir, 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 subir. Nada sobe pra sempre. Então Magazine Luiza, desde o dia 16 de julho de 2021 até hoje, ela está com uma queda aí de 90% no preço das ações, né? Então ela saiu lá de R$21,50 para R$2,41 no presente momento aqui. Pra ela voltar àquele patamar, ela teria que subir, cara, valores assim absurdos, 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 né? Porque pra baixo todo santa ajuda, ô Vandir, mas pra cima é difícil. Pra você ter noção, vamos supor, galera, que aconteceu alguma coisa inacreditável. A Magazine Luiza se valorizou 200%, 200%, imagina isso. Pra quanto você acha que ela vai, Vandir? R$4,82. Se ela se valorizar 900% ou 1.000% ali, ela volta mais ou menos ao patamar que ela estava antes. Se ela se valorizar 1.000%. Então caiu 90%, tem que valorizar 1.000% aí pra voltar mais ou menos ao patamar que ela estava. Esse é o problema, né, da tal da matemática. Aí pensando nisso, muita gente que tá comprado na empresa e tal, e que já chegou ao valor de mercado do Bradesco, que hoje em dia tá valendo R$16 bilhões de reais aqui, perguntaram pra mim, Raul, você acha que a Magazine Luiza vai falir? Eu tenho que vender minhas ações? O que eu faço? Quem é sardinha raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, embasado em conteúdo mesmo, e não em conversinha fiada. Se você não é um sardinha raiz ainda, o que eu vou te dizer? Não deixa o like ainda, espera. Se alguma informação nesse vídeo realmente te agregar, se te trouxer algum conhecimento que você não tinha, aí você fala, putz, vou me inscrever nesse canal aqui, ou vou deixar meu like, né, só se a gente merecer. Não quero like por piedade, é esse o ponto que a gente acredita aqui. Porque como é que eu vou melhorar se você não me falar, né, se o vídeo tá bom ou se tá ruim? Quando eu fiz o vídeo aqui sobre os setores que eu não investiria, ou quando eu fui lá no podcast da Carol Dias, né, tem até aqui o printzinho, por que eu investo em dois sardinhas e não investo em nenhuma empresa do varejo, eu falei um pouco sobre esse setor e sobre as complexidades disso, né, a situação da Magazine Luiza ainda era bem melhor do que essa que ela tá agora, esse podcast foi gravado, ó, e naquele momento eu falei, inclusive, sobre o caso de Magazine Luiza, aquela coisa toda, né. Mas o que eu quero colocar aqui, investimento não é futebol, então não é porque eu disse isso que muita gente ficou falando, ah, o Raul acertou a queda da Magazine Luiza porque eu falava lá atrás que a empresa tava cara, eu não acertei a queda da Magazine Luiza, não, eu só tenho uma opinião diferente da sua, você não é burro porque comprou Magazine Luiza, você não é um mau investidor necessariamente por isso, dependendo dos motivos pelos quais você comprou, tá, então se você fez uma análise ali, fundamentalista da empresa, se você observou todos os indicadores econômicos, se você observou todas as aquisições que a empresa estava fazendo, se você observou as tecnologias e entrou na empresa, cara, não tem nada de errado, o que aconteceu aqui foi uma variação de cotação, a empresa tava muito bem precificada, ela acabou caindo um pouco ali, não tem falhas na sua análise nem nada com relação a isso, você investiu num setor mais arriscado e colheu ali os frutos, né, desse investimento um pouco mais arriscado, que poderia ser incrível, você poderia tá na capa da Forbes lá falando que você é um grande gênio, mas acontece que é assim mesmo, a renda variável vareia, né, não é varia não, é vareia mesmo, ela vareia mesmo, que não é uma variadinha simples, é uma variada, variada. Agora, tem um outro lado, tem aquele outro personagem, aquele personagem que ele chegou no YouTube, tinha dois bobos falando, aí ele foi lá e comprou. Se é esse o caso, você já se fudeu, porque independente do que eu te disser aqui, né, você simplesmente seguiu uma diquinha, tomou uma diquinha quente e acabou levando aquela quente também, porque não tem muito o que ser feito no seu caso, porque você não era investidor a princípio, né, você era uma pessoa que tava brincando de especulação, o especulador normalmente ele se lasca mesmo, e muito provavelmente você já até vendeu, né, porque o especulador normalmente, quando a coisa aperta mesmo, ele vende, ou ele vira holder, né, então o cara que compra ali pra ver a valorização, quando cai, ele fala, não, eu sou holder, é o famoso holder de desgraça, que chama ele, ele compra tudo que sobe, ele vende, e ele holdeia aquilo que dá errado. Em dois cenários diferentes, quais são os problemas do varejo, que são esses problemas que eu identifico? O varejo, ele tem uma dependência muito grande dos ciclos econômicos, né, e das políticas econômicas também. Por isso, quando a gente vê ali, o aumento do auxílio emergencial de alguma maneira, quando a gente viu, inclusive em 2020, todas essas coisas acontecendo, em 2021 também, uma parte disso, a gente vê esses números se inflarem de uma maneira absurda, por quê? A pessoa, quando ela tá mais fragilizada ali, ou mais pobre, ele recebe o dinheiro, ele gasta com o quê? Com comida. E normalmente, as pessoas que estão em volta dele, né, o tiozinho da mercearia, daquela mercearia de bairro, ou o cara ali, que tá vendendo algum produto, uma distribuidora perto da casa dele, alguma coisa, todas essas pessoas ali, elas são beneficiadas pelo aumento do auxílio emergencial, então. Então, no momento inicial, você distribui o dinheiro pra classe mais pobre, essa classe um pouquinho mais pobre, ela gasta com aquela outra classe que tá um pouquinho mais rica que ela, mas também é pobre, né, então ali, um feirante, alguma coisa que também tá naquela categoria, se bem que feirante, hoje em dia, porra, o que eu conheço, velho, feirante, hoje em dia, é profissão de luxo, tá, é de luxo, não tem nada a ver mais, eu usei mal o exemplo aqui, o dono da merceariazinha pequena assim, que ele tem ali um pouquinho mais dinheiro, mas o feirante não, cara, o feirante hoje em dia ganha muita grana, porque os caras tem um puta trabalho ali, de selecionar alimentos orgânicos, faz aquelas feiras, coloca o negócio, tem marketing, tem tudo envolvido, então assim, vamos respeitar que os feirantes, que eles não tão nessa categoria não, o feirante é classe média, média alta, talvez, né, mas ali a gente tem aquelas pequenas mercearias, onde o cara, não tem nenhuma empresa, no CNPJ tá aberta, às vezes o cara só compra umas latas de pomarola ali, no atacadão, e vende um pouco mais cara na região dele, tem alguém assim, perto da sua casa ali, aqui em Goiânia tem muito, não sei se é comum aí, comenta pra mim, na sua cidade tem muito isso, mas é aquele cara que ele abre uma mercearia ali, pra dar o help naquelas pessoas, uma farinha de trigo, uma massa de macarrão, uma coisa, acho que todo canto tem, mas não sei se é coisa de Goiânia, ou se tem no Brasil inteiro, comenta aí pra mim, então esse cara ali, ele é muito beneficiado por esse negócio, principalmente no Brasil, porque todo mundo aceita Pix, maquininha e tal, então o cara pegou auxílio ali, e gasta naquele mercadinho perto da casa dele, muitas vezes pra não ter que ir muito longe, não é nem por, às vezes até por questão de economia, o cara vai comprar uma lata de extrato de tomate pra fazer almoço, ele vai sair lá no Carrefour, tem que pegar 15 ônibus ali, pra ir lá no negócio, comprar uma lata de negócio, não faz sentido, então normalmente as pessoas acabam comprando na vendinha mais perto da casa delas ali, com isso, esse cara ganha um pouquinho mais de dinheiro, onde esse cara gasta o dinheiro dele? É aqui a pergunta, o cara que ganha o dinheiro depois do auxílio, ele compra televisão nova, compra geladeira nova, compra carro, então normalmente o auxílio acaba beneficiando, e aí quando ele compra essas coisas, aí sim vai jogando pras outras camadas, então a pirâmide ali, financeira, ela acaba nesse sentido, as pessoas mais pobres na base, e vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro, até chegar no pico dos produtos mais caros, por exemplo, você observa na pandemia, que a gente teve primeiro um reflexo dessas populações ali da classe média, começaram a comprar produtos, o preço dos carros aumentaram de repente e tal, foi aumentando ali, primeiro das classes mais pobres, supermercado, M.Dias Branco começou a apresentar o resultado, depois do varejo, depois desse negócio dos carros, as montadoras, locadoras de veículos, essas coisas todas começaram a ter um resultado extraordinário, e aí vai subindo, até que chegou a LVMH, as empresas de luxo e tal, vão tendo também esse estímulo ali, aqui no Brasil, apresentaram bons indicadores também, porque na pandemia ali, acabou que todo mundo foi beneficiado por essa distribuição do auxílio emergencial, e é por isso que quando o seu amigo, mais ali alinhado à canhota, fala pra você assim, olha que gente rica odeia pobre e tal, cara, não faz sentido algum, sem pobre não tem economia, economia, é simples assim, não existe economia, não existe nenhum tipo de jeito da gente desenvolver uma economia sem a população mais pobre, não existe, porque essas pessoas são a base do consumo, o cara que investe aqui igual a gente, um monte de dinheiro, a gente deixa o dinheiro parado, muitas vezes, a gente deixa o dinheiro alocado, então a maior parte do nosso dinheiro não está no consumo, a maior parte do dinheiro do pobre ali, ou da classe média, está no consumo necessariamente, da classe média baixa, está quase tudo em consumo, então a gente tem todo esse momento, qual que é o pepino do varejo? Ele depende desses ciclos econômicos, ele cresce quando o governo ali está mais com a mão aberta, e outra coisa que acontece quando o governo tem a taxa de juros mais baixa, ele tem acesso a crédito, então essas empresas dependem muito de crédito, quem é pobre que compra coisa à vista? Ninguém, só o meu avô, meu avô era pedreiro, nunca fazia uma dívida, mas é porque ele tinha, sei lá, uma cisma, ele preferia não ter algo do que ter que comprar com crédito, já ficou sem televisão vários meses, ele era um velho cismar, a maioria das pessoas normalmente ela vai lá, passa um cartãozinho de crédito, passa um carnê, sua mãe fazia carnê? Nossa, a mãe pobre raiz fazia carnê, minha mãe também, fazia o carnêzinho das casas Bahia, lá pagava 12 vezes na Bahia, e atrasava um carnê, ela ficava na preocupação, o que atrasou o carnê, aí ia lá, pagava aquele tanto de juros, então essas empresas dependem muito dessa coisa da taxa de juros, e aí aqui tem um problema do varejo, então ele vende a prazo, paga à vista para comprar o produto, porque você já parou para pensar nisso, para sua mãe pagar o produto em 12 vezes, e a Magazine Luiza lá, ela vendeu em 12 vezes, mas no outro dia ela tem que ter um produto lá à venda, se ela pagar em 12 vezes, como é que ela vai fazer também, porque no próximo mês ela vendeu mais a prazo ainda, e de novo ela tem que ter o produto, então ela vai se alavancando, é natural que essas empresas se alavanquem, e aí vem outro problema, de onde vem esses produtos? Tudo de fora, televisão, fogão, sei lá o que, tudo vem de fora, cara, vem da China, vem de sei lá da onde, vai fazer a importação, então ela compra em? Dólar, olha o pepino, ela compra em dólar, paga no geral, à vista em grandes negociações, vende a prazo, olha o tanto de potencial de dar merda que tem aqui, e aí ainda tem agora a tal da inadimplência, que aqui é o nabo, tava ali numa situação econômica, onde tinha auxílio, sei lá o que, a galera foi lá, taxa de juros baixa, a galera se endividou, recebendo auxílio, se endividando, aquele sistema todo funcionando, o cara da vendinha, passando ali o cartãozinho dele, achando que o lucro dele ia permanecer pra sempre, porque o empresário brasileiro, ele é mal instruído, com defé, nabo, a taxa de juros aumentou, o auxílio acabou, é aquela, e agora José, a festa acabou, a pessoal sumiu, e você tá aqui, endividado, sem recebimento do tamanho que tava anteriormente, não tendo com o que pagar, dólar aumentando, o que aconteceu com essas empresas? E na inadimplência, aquela coisa toda junta, somou tudo, elas não tem um poder de negociação muito forte, taxa de juros nas estrelas, inflação aumentando, o pobre com dificuldade de comprar comida, como é que vai fazer carne? Então, chegou num ponto que as pessoas não querem consumir, porque não podem, não tem dinheiro, estão já endividadas, e inadimplentes com aquelas empresas que existiam, nem se as pessoas que querem se endividar, né, que são poucas, não conseguem naquela quantidade, e o Nabo se apresentou, nesse cenário então, Magazine Luiza começa a ter um problema ali, nos resultados dela, e para complicar ainda mais a situação, a Magazine Luiza era uma empresa um pouquinho mais alavancada, do que o setor de varejo normal, né, porque ela fazia grandes aquisições, etc, então ela comprou um monte de empresas, naquele boom, da venda de produtos ali, do varejo, né, no boom do varejista digital também, e ao mesmo tempo ali, começou a ter esse problema. Agora, o que que vem aqui, cara, de pontos importantes que eu separei pra gente aqui? Você, cara, você cidadão que investiu lá em Magazine Luiza, no pico do Oba-Oba, você que quando todo mundo tava gastando, você tava lá, presta atenção agora, você investiu em uma empresa que, ela já tinha todos esses problemas, ela sempre teve, aquilo era um ciclo, tá, ela tava apresentando resultados excelentes, mas era um ciclo, ela não era uma empresa tão estabilizada quanto agora, ela não é uma empresa que era dona da Kabum, Kabum é bom, Kabum todo mundo conhece, todo nerdola conhece uma Kabum, o cara joga e ele conhece uma Kabum, porque aí ia todo mundo comprar uma Kabum. Então, ela não tinha Kabum ainda, não tinha comprado várias outras empresas, nem dá pra falar o tanto de empresas que eles compraram, de logística, compraram Jovem Nerd, compraram um monte de empresas ali, que somam muito bem nisso aqui, então ela é uma empresa muito mais frágil do que ela é nesse momento, porque hoje ela é muito mais uma empresa do digital ali, do que uma varejista em si. Ela tem apresentado ainda um crescimento de receitas muito grande, um CAGR muito grande, ela tem uma entrega muito mais rápida do que ela teve anteriormente, tá competindo inclusive com a Amazon, cheguei a comprar esses dias, me entregaram aqui no mesmo dia, então já tá muito mais rápido. Ela tá tentando desenvolver o tal do Super App, que é uma tendência chinesa que pode rolar no Brasil. Ela tem uma oferta nova de produtos que ela não tinha antes, principalmente do Marketplace, qualquer vendedor pode plugar ali e começar a vender produtos, sabia disso? Com a logo do Magazine Luiza. Ela tem aí, é... alguns problemas, né? Ela tem 35 mil funcionários, e aí isso é uma empresa um pouco inchada por uma empresa de internet. Mas, assim, cara, a gente tá falando de Netshoes, Atini, Long B, Época Cosmético, Estante Virtual, Consórcio Magalu e várias outras empresas que estão ali debaixo desse chapéu dela hoje. Ela vende tecnologia, eletrodoméstico, eletrônico, telefonia, móveis, presentes e brinquedos. Então, assim, a empresa vende muito esse tipo de coisa, ela tá prestando também serviço de financiamento ao consumo e consórcio para aquisição de veículo. Ela tem feito aí consórcio também para motocicleta, eletrodoméstico, imóveis, e-commerce de perfume. Cara, esporte, produto de moda, tem tudo, tá? Então, assim, é difícil o que ela não tem hoje tá oferecendo integração e logística também para trabalhar esse lado B2B ali e gerencia, cara, inúmeros comerciantes aí. Estamos falando de mais de mil lojas, 17 centros de distribuição, uma capilaridade no Brasil todo, né? Consegue entregar em qualquer estado, praticamente, com boas margens ainda. O problema é um problema estrutural, não é um problema da Magazine Luiza, ela não errou em nada, né? A gente tem um problema no país, de modo geral. Eu gosto mais dessa Magazine Luiza de agora, eu não investi na anterior, né? Mas eu gosto mais dessa Magazine Luiza de agora, com preços um pouco mais atrativos, apesar de eu ainda achar caro, tá? Para você que está achando que está barato agora, eu ainda acho Magazine Luiza, por indicadores, extremamente caro. Eu acho ela muito melhor agora, né? Um PVP de 1,48, né? O valor patrimonial ali, para cada R$1 que ela tem de patrimônio, você está pagando R$1,50. Eu acho ela muito mais atrativa agora do que ela era lá atrás. Então, assim, ah, Raul, Magazine Luiza vai falir? A dívida líquida da empresa, gente, hoje, 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 no barato, está em R$4,9 bilhões, né? A dívida bruta está em R$6,9 bilhões. Ela tem de patrimônio líquido R$11 bilhões. Então, assim, o patrimônio dela é de R$11 bilhões. Ela tem ativos ali R$33,761 bilhões. Ela tem disponibilidades R$1 bilhões, R$991 bilhões. Ou seja, só em dinheiro. Ela não está com risco de falência, né? Essa coisa não está acontecendo. Nos últimos 12 meses, TTM, né, até agora, a gente ainda está falando de um lucro de R$170 bilhões que ela teve nos últimos 12 meses. Ela ainda está fazendo aquisição antes e tudo totalmente agressiva. Ela não está com nenhum medo de quebrar, tá? Não existe um receio por parte da administração que ela quebre, senão os caras estavam moderando nessas aquisições mais recentes que eles fizeram agora. A cotação em si não influencia em nada na empresa. Então, hoje, gente, olha aqui, lucro líquido, né? Ela está com um prejuízo de R$161 bilhões nos últimos três meses. Para quem tem R$1,991 bilhões em caixa, é um prejuízo mantível. É relativamente tranquilo. Parece muito para os números do cidadão aqui, tranquilo. Pode piorar ainda? Pode. Se a taxa de juros aumentar ainda mais, isso aqui impacta ainda mais na situação da empresa agora. Mas, como um case aí, para quem gosta de varejo, que não é o meu caso, para quem gosta de varejo, olha para a empresa e tal, e olhou lá atrás, falou, ah, é incrível? Agora, não sei o que vocês estão achando ruim. Está uma empresa muito mais atrativa e etc. Agora, vai subir do dia para a noite? Nossa, Raul, então você está falando que a empresa vai apresentar números maravilhosos? Cara, o que existia ali era uma especulação muito forte em torno do que a Magazine Luiza podia fazer. E mesmo com esse crescimento de receita, essas coisas todas, muita gente já tinha alertado que isso aqui, a nível de indicadores, estava caro, né? Então, pode ser que ela tenha tido uma correção muito forte, muito acima da média, por conta dessa situação do varejo, mas era, de certa forma, previsível que alguma correção viesse a acontecer, né? A gente fica feliz, observa a empresa que ela não está falindo, não tem nada de errado. Para você que trabalha na Magazine Luiza, inclusive, que normalmente, o pessoal assiste esses vídeos de preocupação, não tem nada de errado que trabalha, tem boas aquisições, está uma empresa em amplo crescimento. Só que o mercado financeiro é assim, né? Ele sobe no boato e cai no fato. Quando as coisas se concretizam, normalmente, a gente tem esse cenário. Então, não vejo problemas com a Magazine Luiza. Não é uma recomendação nem de compra, nem de venda mesmo, porque eu nem tenho ação em carteira, né? Mas eu, se eu tivesse sócio da empresa, pelas razões certas, se eu tivesse entrado lá atrás na empresa por motivos justos, eu não venderia, em hipótese alguma, por causa de uma queda de ações. Você é um investidor ou você é um especulador que estava querendo ganhar com a valorização das empresas. Se você é um especulador que estava querendo ganhar com a valorização das empresas, tomou. E se você é um investidor, cara, mudou o quê? A cotação? Então, você não estava investindo, você estava na dúvida do se fodeu, né? Porque aqui, se a gente olha, não mudou absolutamente nada. Ah, o mais assusta, a cotação caiu e tal. Pois é, para aprender a não investir em cotação, né? Se você tivesse olhado os fundamentos da empresa, cara, não mudou muita coisa. A empresa continua trabalhando, continua produzindo. Ela nunca teve lucros consistentes, então você não investiu nela por isso. sempre, cara, quer aprender a investir de verdade? A UVP, faz o seu teste. Se você for aprovado nisso aqui, eu vou te ensinar a investir. E eu vou te ensinar a investir de tal maneira que se você não achar legal o jeito que eu te ensinei, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Simples assim, não aprendeu a investir, cara, não melhorou a estratégia num nível absurdo, devolvo 100% do seu dinheiro. Eu que estou aqui na chance de perder, né? Você só tem que clicar no botão aí e ser aprovado. É óbvio que nem todo mundo vai ser aprovado. Ah, Raul, por que não aprovo todo mundo? Porque eu devolvo 100% do dinheiro depois da conclusão, né? Então, assim, a gente tem um nível de aprovação que eu posso ter ali pra segurar a margem de segurança pra que caso alguém mal intencionado, alguma coisa peça dinheiro de volta, uma pessoa que, cara, não ia aproveitar de jeito nenhum. Um cara é trader e entra nisso aqui. A gente se reserva o direito de falar, ó, legal demais, você é muito bonitinho, mas hoje não, Faro. Vou deixar pro meu amigo, tá? Aí você vai comprar de outra pessoa, vai comprar curso de análise técnica. E é isso. Beijão pra você. Até o próximo vídeo.